Eu sou o mais brabo de Konoha, tá entendido Sasuke? Nossa, que louco, mano! Fala aí, rapaziada! Primeiro, é aqui quem tá falando e nem sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de React. E dessa vez, mano, o React de hoje, eu tô aqui com o meu amigo Frangão e a gente vai reagir ao animes no topo. É um rap que, mano, é os melhores animes que tem, Frango, sério, mano. Mano, tem um monte de anime da hora, os personagens principais do anime e é o rap mais da hora que lançou dos 7 Minutos recentemente, na minha opinião. Então, quem não assistiu, vai assistir agora com a gente. E assim, eu não assisti o rap inteiro, eu só ouvi um pouquinho dele. O Frango nunca ouviu também o rap. Então, eu tenho certeza que a gente vai ficar muito impressionado porque, mano, os 7 Minutos manda muito bem, né, muito bem? Então, galera, vamos lá logo pro vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser épico. Vai, play, Frangão! Vou deixar no máximo, pronto. Aê, ó, ó, se liga. Caneki, ó, caramba, ataque um Titan, um Eren, Midoriya. Mano, que louco a voz dele, mano. Esse é o LucasArch que tá cantando. Caraca, que topo! Esse aqui no intervalo do Wey. Nem precisei de Wey. Ah, que louco, tio. Nossa, que louco, mano. Da hora, hein. Nossa, que louco, cara, mano. É, um por um, mano. Mano, você não, sabe quanto eu tô ansioso? Quando chegar a hora do melhor, mano, o melhor é que eu sou mais bono, mano. Ó. Nossa, que louco! Tio, é que assim, os cara fala, os cara fala que o Midoriya é o novo Goku, tá ligado? Por isso que ele fala, pra honrar o Dragon Ball. Porque é, tipo, o Midoriya é o novo Goku. Ah, não pega a super-sumo,'sam, se casa, vai ser hoje. É lindo japonês pra caramba Ah mano de bocão É que assim, eu não assisti tanto que assistiu Eu sou santo feia Caramba, mas é muito daora Caramba, é muito louco Mano, é muito louco Não, porque é mais louco ainda É a montagem de fundo Nossa, é muito daora essa montagem Nossa, que bagulho Oh Kratos Death Note Caraca Mano, que louco Mano É o Kira Ah tá Caraca, tipo Caraca, tipo Foi bem sombrio Muito louco Foi eu que matei o L Nossa Ó Até o filme esses chiqueiros Pra falar Nossa Illa Eícia André Eu sou o Kira Caramba, vai estar no macios Vai ser uma capachina Caraca, mano, agora assim o bagulho vai ficar louco. Nossa, caraca, canadinho, mano. Olha. Trafitão. Nossa, que ciga. Caraca, que louco, mano. Mano, melhor dizer muito assim, cara. Alice, a melhor namorada dele. A primeira namorada dele, a primeira namorada dele. Nossa, luxúria, inveja, preguiça, garância. Ó, eu sou uma folha. Nossa, que louco, mano. Nossa. Ah, fala se assusta com os culo. Naruto. Ah, não, ó. Goku também. Midoriya. Ludo. Naruto. Caraca, que louco. Mano, pra mim ainda é posso. Sempre no leitado, de novo. De novo, de novo. Caraca. Até colocar animes no topo. Animes no topo. Ah, eu vi o lufo, mano. Ah, eu não falei. Naruto. Nossa, que top, mano. Mano, a vibe desse Lucas é muito fico, velho. Desse Lucas é muito fico, no geral. Eu falei que a Serroca, que hoje sou. Eu falei que iria estar no topo. Hoje estou. Vai ser no top, mano. Nossa, caraca, melhor. Melhor esse vídeo. E botar os animes no topo quer dizer que eu vou com esse flow do Killer B. Que é porra. Nossa, o flow do Killer B. Nossa, o Sinjaki. Caraca, que louco. Caraca, mano. Mano, demais. Que louco. Nossa, que louco, mano. Nossa, que da hora. Nossa, que louco. É o ataque contra o Titan. É o Eren. Nossa. Ah. Nossa, que louco, cara. É o Eren. É o Eren. Ele é o Titã. Ele é o Titã. Ah, o Titã. Ah, o Titã. Ah, o Titã. Ah, o Titã. E o Titã. caraca 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 Eu sei que é o mais assistido tão médio, porque tem mais, acho que é mais de mil episódios, não sei quem manda falar, mas tem bastante episódio do anime. Nossa, Gomo Nogui, né? Kaneki, agora é Kaneki. É Kaneki, deixa eu ver. É Kaneki, né? Nossa! Nossa, que lado! Olha! Será que ele vai falar isso? Sou gol! Caraca! Quem é piranista seu Sky, velho? Caraca, olha isso! Olha, eles se morderam para não comer os outros! Você é muito louco! Eu sou mal, sou monstro, sou homem! Eu não posso permitir a fome me controlar! Uma fera quer sair e eu não posso deixar! Olha o time se matar! Não, ele tem que se matar! Não, ele tem que se matar! De novo, de novo! É! Faz sentido de novo pra fechar! No topo! Nossa, eles ficam muito no top na moral, velho! Mano, muito louco! Muito louco! Caraca, muito louco! Animes no top, velho! É tipo Poetas no topo! É! Nossa, muito louco, mano! É! Caraca, muito louco, velho, o Natto! Agora é Natto e Igor! Natto! Primeiro Natto, falei! Olha lá! Caraca! Uhul! Uhul! Nossa, que louco, mano! Nossa, o Natto também é muito zinho, velho! Vai encher muito da hora! Vai lá! No mundo! Caraca! Oh! Oh! Nossa, caraca, mano! Eu sou um iduto milênio pra esses bruxos pequenos! Isso é magia de verdade! É visto Harry Potter! O Natto! Dragon Slayer está em mim! Brilhando e resplandecendo como um noto os carmesins! E essa missão... Mano, é muito zika, velho! É muito zika! Esse meu flow é mágica, tô honrando minha gilda! Oooooooosss, Goku! Aaaaaaah! Ela chegou lá no caminho! Levando meu... Oh! Vai ser x-x o perreiro inteiro, quer ver? Fica vendo! É óbvio! É óbvio! Eu sou só um Goku! Homem mais forte do universo! Não, é que marra o Goku tem! Que loucante não! Ai, não sempre dá marra! Muitas dúvidas, mas algo aqui é certo! Com um dedo eu faço o dobro do máximo que você fez! Nossa! Caraca! Que loucante! Que loucante! Que loucante! Que loucante! Que loucante! Depois de assistir tudo isso! Na sua opinião! Qual? Não, pera aí! Quem é o mais forte? Mais forte cara! Quem é o mais forte? Porque assim! A gente viu todos os animes! A gente viu os maiores animes que tem! Os principais! Quem é o mais... Acho que é o Meliodas né! Meliodas! Mano! Eu acho na minha opinião também que é o Meliodas! Porque o Meliodas é imortal! É então! Ele é imortal! O Goku é zika e tal! Mas tipo! Ele tem que estar sendo revivido! Isso e aquilo! O Meliodas é imortal! O Midoriya! Ele tipo! É forte pra caramba também! Só que não é aquela coisa! O Luffy! Ele é forte pra caramba também! O Naruto! Ele é muito forte! O Eren! Ele é forte! Só que tipo! O Natsu é forte também! Mas tipo! Não é igual o Goku! O Kaneki também é forte! Mas não é igual o Goku! Então tipo! O único que eu acho que é igual o Goku! Mas forte é o Meliodas! Se tivesse o One Punch Man! Eu vou também! O Z nem entra nessa lista! Não sei! Acho que não compete! Mas galera! Na opinião de vocês! Quem é o mais forte? Na minha opinião! Meliodas! Falou! Tchau! E esse aqui foi o vídeo de react de hoje! Fui!